O novo diretório e a executiva, que terá Domingos Sávio na presidência, Paula Fiat, que é o da Vida de Presidência, João Vitor, a Secretaria Geral e tantos outros companheiros, foram aprovados por unanimidade dos 427 delegados. Eu declaro, então, eu declaro em torçada o novo diretório, a nova executiva e faço a presidência com esse grande e valoroso companheiro Domingos Sávio. Vamos, Domingos! Vamos, Domingos Sávio! Vamos, Domingos Sávio! Presente aí, Domingos Sávio! Vamos, Domingos Sávio! Vamos, Vila Gerais!